Dá-lhe alegria, alegria, meu coração A Copa Libertadores é obsessão Copamos duas copas no Beira Rio E o Mundial do Grêmio nunca existiu O que vai fazer Assistir o Inter no Sport TV? E sim, senhor Com a mão de Oda iremos ao Japão Dá-lhe alegria, alegria, meu coração A Copa Libertadores é obsessão Copamos duas copas no Beira Rio E o Mundial do Grêmio nunca existiu O que vai fazer Assistir o Inter no Sport TV? E sim, senhor Com a mão de Oda iremos ao Japão E sim, senhor Com a mão de Oda iremos ao Japão E sim, senhor Com a mão de Oda iremos ao Japão